Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Peixoto, mais um vídeo pra vocês. Hoje galera, eu estou trazendo uma nova addon de Pokémon, uma nova atualização. Como vocês podem ver, eu estou com a bolsa galera. Essa addon de Pokémon adiciona todos os pokémon da primeira geração, além disso Mega Evolução. Então, o seguinte problema galera, eu ainda, eu procurei de uma pesquisada, mas eu não entendi muito bem ao certo como é que faz pra utilizar a Mega Evolução. Mas tem aqui a Pedra X e a Y. E você pode estar utilizando o nome Mewtwo, nosso querido Mewtwo aqui ó. Não é que, eu achei que era aquele K, mas não é. E eu acho que talvez seja colocar, será? Deixa eu ver se é o Buster Ball aqui. Não mexica ele, não vai, meu. É, eu não entendo muito bem como é que funciona, mas tudo bem galera, tudo bem. Tá, essa addon aqui galera, ela adiciona vários de vários pokémons, como vocês podem ver aqui, Labras, Articuno não, é, Montres, Aerodáctico, Articuno. Aí tem aqui os fósseis também, que você pode ganhar um fósseis aqui, ele vai gerando até virar um pokémon. Sistema aqui, tem a Style. Tem aqui também agora, aqui ó, o centro pokémon, quando o pokémon tiver, não tiver bem, você só vai clicar aqui e pronto. Curou, bem rápido e fácil. Temos agora os ginásios, que são tipo esses daqui, que você vai poder estar escolhendo, dá o que você quer. Galera, os crafts das pokébolas e itens são todos normais. Você vai vir aqui ó, vai colocar aqui ó, os crafts que eu tenho dos doce raro e tal. Aí, primeiro você tem que fazer o pequenininho, doce raro e pequenininho, pra depois craftar o grande. Mas tá, aí tem aqui ó, os do PC e tal, a moeda e tal, as pokébolas aqui ó, o Master Ball que você vai precisar desse vermelho. E o Master Ball que você vai precisar do roxo, que não é tão difícil assim. Só que é netherite né, netherite é um pouquinho mais complicado galera. Mas realmente é um addon muito bom, eu vou mudar aqui o modo que ele ativa aqui rapidinho, pra mostrar pra vocês mais coisas da addon e tal. Eu tava aqui só no modo sobreviz pra mostrar os crafts aqui. Então galera, addon em si, ela adiciona os cartãozinhos de treinador pokémon, tem várias pedras aqui, pedras da lua, do raio, do fogo. Aqui os pokémons desmaiados aqui. É na questão de pokémons, tem tudo quanto é tipo pokémon da primeira geração, desde os pokémons normais, lendários e míticos. Temos aqui também fósseis, temos aqui também vários itens, que nem poções, ultra poção, maxi poção, a moedinha do jogo e tal. Bem legal isso e vários itens que você tá colocando no seu pokémon também. Realmente que, é a questão de pokémon que vocês vão ver aqui ó, tem aqui ó. Tem vários pokémons, todos os pokémons que temos versões normais e versões shiny galera. Então todo pokémon que você vê normal, vou dar exemplo. Ah, eu vi um Mewtwo normal, vai ter um Mewtwo shiny. Ah, eu vi um Charizard normal, vai ter o Charizard shiny. Então todos os normais terão sua versão shiny galera. Isso é normal aqui, desde os normais, lendários e míticos também. Então não vai fazer diferença nenhuma qual existiu. Se você tá atrás de um lendário, de um shiny, será um pouco mais difícil de achar. Mas você vai tá conseguindo aqui. Temos aqui ó, pokémons desde os iniciais. Charizard, Charizard, Brubassalo e Squardo. Temos pokémons muito fortes, que nem aqui ó, Gengar. Deixa eu mudar aqui pra terceira pessoa. Gengar aqui e tal, vários pokémons diferenciados aqui. Então não dá pra mostrar todos os pokémons pra vocês, mas eu vou pegar os lendários aqui. Pra me focar mais neles aqui. Eu sei que vocês gostam mais dos lendários e míticos aqui e tal. Atikunus, Aptos. Aqui o Garadus. Também ó, o Charizard shiny, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver um outro. Esse daqui também, esse daqui é feio. E o Pikachuzinho. Nosso querido, ó, que é bonito. Nosso querido Pikachu. Aí tem esse daqui, que eu não sou nem tão um pouco fã. Tem o Charizard aqui, shiny. Ó, o Gário do Shines, que é lindo demais. Eu acho um dos pokémons mais lindos, é o Gário do Shines. Não sei por que, mas eu achei ele muito lindo. Temos aqui os Aptos. Articuno. E um Aerodactyl. Temos aqui o Dragonite. Tem outro Articuno. Eu peguei dois Articuno, galera. Realmente. Mas tem tudo quanto é pokémon que vocês imaginarem da primeira geração. Galera, se eu ficar aqui mostrando, eu vou ficar aqui até amanhã, porque é muito pokémon mesmo. Vocês mesmos vão descobrir. Tem todos os pokémons. Tem sua primeira evolução, segunda e terceira evolução. Tá. Alguns pokémons você pode evoluir pela pedra. Aqui eu vou pegar um pokémon que eu evolui pela pedra aqui. Vamos ver um pokémon de fogo, tá. Vou tentar aqui por pokémons que nem o Eevee. E o Charmélion. Tá, vamos tentar aqui. Eu vou soltar um Eevee aqui e eu vou pegar a pedra e colocar nele. Não sei como é que funciona nessa daqui. Pra você estar evoluindo. Mas eu sei... Será que eu dou pra pedra pra ele? Come pedra! Toma pedra! Isso. Não foi nada divertido, né Eevee? Deixa eu agachar e... É, galera. Eu não sei. Tô clicando com outro botão. Não tá aparecendo aqui. Se não é clicar, eu não sei como é que funciona pra você estar evoluindo. Será que você junta no inventário? Você junta aqui? E mais isso? É... Eu achei que talvez juntasse. Não, não é juntar. É, galera. Eu não sei como é que funciona esse estilo de evolução. Mas dá pra você estar evoluindo e muito mais. Realmente é um addon muito top, galera. E hoje eu tô trazendo addon da primeira geração. Então amanhã vocês viram addon da segunda geração. Com chicoritas, sindaquio e muito mais que também saiu. Mas eu vou deixar pra amanhã pra não sair tudo no mesmo dia, tá? Então fiquem ligados no canal. Agora eu vou ensinar como vocês estarem abaixando o estado nesse incrível addon de Pokémon. Então sigam aí passo a passo do que eu vou ensinar. Então bora pro vídeo. E comente aí qual é o Pokémon mais top que você gosta. E comente aí da primeira geração qual é o Pokémon que você gosta. Eu, galera, sou muito fã do Charizard. Comente aí o seu Pokémon favorito da primeira geração. Galera, primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link, tá? Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui, quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão... Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar 9 segundos. E depois desses 9 segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa, vocês coloquem em cancelar. Tá, galera. Vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando, galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa, voltem. Opa. Agora deu certo, galera. Entramos aqui, ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim, fácil e rápido. Após isso, vocês vão lá na sua pasta de download. Vou entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando, galera. Então, vamos aqui. Download. E vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando, galera. Então, galera. Agora eu vou ensinar passo a passo de como você tá instalando o seu addon. Basicamente, você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vamos selecionar o addon. Ativar, tá? Caso addon só tenha textura, ok. Já ativou. Aí vocês fazem um reto. Mas caso addon tenha textura e pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui, ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. E confere o nome pra garantir, ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon, tá, galera? Basicamente. Coloquem no modo sobrevivência. Porque ativa a escolha sua. E ativem aqui a jogabilidade experimental. Pronto, galera. Instalado. Fácil e rápido a instalação do addon, tá, galera? Se gostaram do vídeo, deixem aí o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se não for inscrito, compartilham o vídeo aí com todo mundo aí. Pra tá baixando esse addon muito fera mesmo. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.